Salve, gordinhas e gordinhas da família Estrada, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo. Antes de mais nada, já peço pra vocês deixarem aquele grande like. Compartilha o vídeo se vocês quiserem aí, se for importante pra vocês. E, gordinha, qual que é a hashtag aí pra deixar nos comentários? Hashtag Força Portugal. Rede social está aparecendo aí, os links estão na descrição, segue lá. Mas, por que a gente está falando o hashtag Força Portugal? Galera, como vocês sabem, minha família é de Portugal. Muitos ainda que devem ter chegado, não sabia ou algo do tipo. Mas sim, eu sou descendente português. Morei lá em Portugal sete meses, quase. Já visitou muitas vezes. E você foi lá também, né? Fui, fui. Fiquei lá por quase, por mais ou menos três meses. Alguma das vezes a gente falava dos meus pais aqui e tudo mais. E muita gente se preocupa. Então a gente achou no direito de fazer esse vídeo e passar essa informação pra vocês. É o seguinte, Portugal está em chamas, ok? Infelizmente, a gente não sabe ainda se foi realmente posto os incêndios. Ou se foi algo natural. Sim. Tem pessoas falando coisas diferentes em relação a isso. Mas no fim das contas, o resultado é o mesmo. Portugal está em chamas. Tem 17 distritos administrativos em Portugal. E desses 17, somente quatro não foram atingidos. E o mais triste disso é que em muitos lugares você não tem pra onde fugir. Como foi o caso dos meus pais. Eles estão bem, fiquem tranquilos. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas a minha irmã, ela viajou pra Luxemburgo. E na volta, ela chegou no aeroporto, lá em Porto. E ela chegou e ela falou que o vento estava tão forte que o avião quase não conseguiu se pousar. Eu achei isso bem assustador. E isso é importante porque o vento basicamente está dando força pras chamas, pros incêndios. Exato, isso que complicou muito. E meus pais estavam junto com meu sobrinho. E buscar minha irmã no aeroporto tiveram que voltar. Porque no meio do caminho viram aquelas pontas de fogo caindo das árvores. E fogo por tudo quanto é lado, eles tiveram que voltar porque o menino ficou desesperado também. Sim, pra quem não sabe, nós temos um sobrinho de sete anos de idade. Que é filho da minha irmã. Sim, se você estiver assistindo, fofura. Um beijo. Mas tiveram que voltar e entraram no desespero. A gente só ficou saindo depois da live. Quem acompanha a nossa sociedade, a gente fez uma live esses dias atrás agora no Instagram. E depois que a gente saiu que eu vi a notícia lá da minha mãe falando que estava desesperada. Que estava tudo pegando fogo por tudo quanto é lado. E a partir daí eu até demorei pra ir malhar. Porque a gente ficou conversando com eles via Skype. E se liga só o estado que estava aí. Nossa senhora. Meu Deus, nunca esperei ver isso aqui perto da minha casa. Que horror. Bom, aqui a estrada onde eu faço aí a caminhada, olha. Estamos tudo aqui a arder. Está um pandemônio. Meu Deus, que Deus nos proteja. E um dia depois, a minha mãe foi lá, gravou pra gente e mostrou como tudo ficou, né, Gordinha? E ficou horrível, né? Ficou horrível. As áreas que ela mostrou nos vídeos e nas fotos no dia seguinte, são áreas em que nós andamos quase todos os dias. Passamos naquelas ruas, andamos de mãos dadas. E eu tenho tantas memórias boas daquelas árvores e daquelas ruas. E ver tudo reduzido a cinzas é trágico. Realmente, eu fico muito, muito triste de ver isso e muito preocupada com o que poderia ter acontecido. E quando a gente fala que não sabe se foi algo natural ou se foi algo posto, é porque realmente, galera, não é o mês que acontece algo natural. Então, está meio na dúvida aí, né? Ninguém sabe, não é o caso. Muita gente fala que foi alguém que colocou. Muita gente fala que foi natural. Mas eu acredito, de verdade, que para esse mês foi algo posto. E isso acontece muito lá em Portugal, infelizmente. Graças a Deus, graças aos bombeiros aí que trabalharam firme lá, não chegou nem perto da casa dos meus pais. Estava no caminho. Estava perto, mas se não estava... Primeiro, eles não tinham para onde fugir, então não saíram fora. E segundo, graças a Deus, não atingiu a terra deles e a casa deles. Se liga aí algumas imagens que minha mãe mandou também, como ficou depois. E a senhoracze Ao Lembrar E a senhoração E os conhecimentos E aí E aí E as empresas E aí E aí E aí Tchau. Tá a ver? O fogo chegou quase aqui. Aqui é a casa onde as irmãs do Jorge têm as coisas. Pronto, o fogo foi ali para baixo. Quando a gente ia caminhar, chegou lá, ali, na curva, que vocês estão a ver. Diz que já reacendeu outra vez lá para cima. Está tudo cheio de fumaça. Já passaram os bombeiros outra vez. Agora vou para cima com o Gabriel. Este lado aqui, é que não, graças a Deus, mas lá embaixo depois eu mando as fotos para vocês. Agora vamos para cima. Aqui, olha, o céu está assim. Não se vê. É tudo preto. Muita falhão vai cair. Tchau, beijinhos. Hoje recebemos a notícia da minha sogra que caiu uma chuva bem forte lá e isso apagou as chamas e provavelmente vai prevenir mais incêndios por um tempinho. Então, realmente, às vezes a melhor solução não é um bombeiro, às vezes a melhor coisa é uma simples chuva. E ficamos muito gratos que aconteceu isso depois de tanto tempo sem chuva. Eu sei que é lá onde minha mãe choveu, a gente não sabe se foi em Portugal inteiro ainda, ok? Mas lá onde eles estavam, onde começou a chover. E lá em Manhôs, que é perto de onde eles moram também, estava pegando fogo e graças a chuva melhorou bastante. Então, é complicado. Se foi algo oposto, cara, como é que um ser humano consegue fazer uma coisa dessa, sabe? É um mistério mesmo. A minha cunhada falou tudo quando ela falou que pra ela isso foi terrorismo. E eu acho isso completamente correto. Muitas vezes as pessoas falam que terrorismo é coisa de Isis, mas na verdade isso pra mim é terrorismo também. E além de ser terrorismo, é trágico. Eu sei que o meu sangue não é sangue português. Eu nunca morei mesmo em Portugal, só visitei. Mas faz parte da família já, graças a Deus. Sim, a família do meu marido é minha família. E aquela terra pra mim é como um segundo lar. Então, eu amo o povo de Portugal, eu amo a terra portuguesa. E ver isso acontecendo com um país e um povo tão maravilhoso é horrível pra mim. Eu fico muito triste. E foi desesperador porque pra mim a minha irmã já foi por ela estar num hotel e não poder ir lá, poder ajudar o filho e meus pais. Imagina eu não poder atravessar um seno. É tenso, cara. Você tá longe da sua família, sabe? Mas tem um lado positivo e esse lado se chama de tecnologia, de internet. Nós usamos meu celular pra falar com minha cunhada e meu iPad pra falar com minha sogra. E nós quatro estávamos conversando, todo mundo junto, através desses aparelhos. Então, pra nós foi uma benção poder pelo menos ouvir a voz da nossa família, ver os rostos dos nossos familiares e saber que apesar de estar numa situação terrível, estavam vivos e estavam bem e não estavam feridos. E ainda com desespero de algum fogo cortar, algum cabo e pum, acabou o contato. Porque existia esse risco. Até pra minha irmã, comparado aonde ela estava, podia existir esse risco e não ter mais contato com a minha mãe. Então, graças a Deus não aconteceu nada de mal. Mas, infelizmente, acho que tiveram mais de 40 mortos. Não sei se foi em Portugal inteiro. Foram 38 mortos na última reportagem que eu vi. Eles fizeram isso. E muitos feridos, eu acho. Muitos feridos, muitas casas destruídas. Perdas de... Porque quem trabalha com plantação em vilas, lá onde meus pais moram, é o come e o bebe, é onde eles arranjam a comida, sabe? Então, vai ser complicado agora pra eles sem sair, sabe? Porque... E também muitos animais com certeza morreram. Eu sei que isso é de menos, mas isso é triste. E saber que, além de pessoas e terras e casas, também morreram animais, não teve um lado positivo nessa tragédia. Nada de bom aconteceu por causa disso. Se tiver alguém põendo esses incêndios, para, por favor. Ninguém ganha numa coisa dessa. Não só isso. Tá fumando no seu carro, o cara não joga no mato, sabe? Muitas vezes um vidro pode se contactar com o próprio fogo e pegar fogo no mato. Ou uma folha ou uma planta seca. Isso já é uma chama e uma chama pode se tornar um incêndio. Isso acontece, de fato. Então, por favor, seja responsável com seus cigarros, com fósforo, com qualquer coisa que possa pegar fogo. Tome cuidado. Sim, porque uma coisa acontecer por causa da natureza acontecer. Isso a gente sabe que em junho, julho, ali em Portugal, sempre acontece. Todo ano tem alguma coisa. Mas, esse mês, vai me desculpar. Eu não acredito que tenha sido natural. Acredito, sim, que tenha sido posto por alguém. E, meus parabéns a todos os bombeiros que trabalharam forte e firme aí. E, sério, vocês são... Heróis. Heróis, de verdade. Muito, muito obrigada a vocês. Foram vocês que salvaram a casa da nossa família. Foram vocês que salvaram nossos familiares. E outras famílias também em Portugal. Sim, mas pra nós é muito pessoal, né, o trabalho dos bombeiros. Então, muito, muito obrigada. Esperamos que vocês sejam muito bem recompensados aqui. E, com certeza, Deus viu o que vocês fizeram e vocês vão ter sua recompensa lá em cima. Era pra ter saído hoje um Cé-A-Prova, mas a gente não tinha como não soltar esse vídeo aqui pra vocês. E pra nossa família, queremos mandar um beijão. Um grande abraço. Estamos com saudades. E fiquem fortes aí. É isso aí. E não se esqueça de deixar aquele grande like, compartilha, comenta. Se inscreva aqui também no logozinho que a gente tá rumo a 25, 30 mil, quem sabe um dia 100 mil. E é só aparecendo os dois últimos vídeos na tela. Vão lá, assistam e deixem um grande like. E, por favor, você ainda que tá assistindo e não é inscrito, ativa o sininho e se inscreve no canal, porque eu sei que tem muita gente que assiste sem estar inscrito, demorou? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau. Tchau.